Desde o seu surgimento, a indústria sempre foi um dos principais pilares da modernização da economia do Brasil. Mas foi no governo Getúlio Vargas que ela atingiu um novo patamar, resultado dos investimentos em infraestrutura e a consolidação das leis trabalhistas. Durante o governo JK, com a chegada de setores como o automobilístico, a indústria seguiu novos rumos e se diversificou na década de 70. Foi também nesse período que o movimento sindical ressurgiu com novas lideranças. As organizações patronais e de trabalhadores tiveram papel fundamental na democratização da sociedade, nas conquistas sociais e nos grandes debates sobre os rumos do país. Nos últimos anos, graças ao bom desempenho econômico do Brasil, a valorização do salário mínimo e a ampliação de crédito, 30 milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza e saltaram para a classe C. Mas para que toda a população alcance um alto padrão de vida, é necessário uma indústria forte e sólida. A indústria insere a população no mercado de trabalho, gera empregos mais qualificados e melhora a renda do trabalhador. É o setor que gera a maior arrecadação de receita para os estados e o governo federal. Proporcionalmente, é o que mais emprega trabalhadores com carteira assinada. Para cada emprego gerado pela indústria de transformação, são criados outros quatro na economia. Mas essa realidade está mudando. Dados recentes mostram um encolhimento da participação da nossa indústria de transformação no PIB, indo na contramão de outras nações emergentes. Na China, maior exportador mundial, a participação é de 34%. Na Coreia do Sul, 28%. Entre os países desenvolvidos, como a Alemanha, a participação é de 24% e no Japão 20%. A indústria do Brasil já teve participação parecida, chegou ao pico de 27% em 1985. Mas vem caindo. Em 2010, chegou a 16%. E a participação da indústria no emprego também caiu. Provas de que a indústria de transformação perdeu protagonismo, dinamismo e competitividade, consequência de vários fatores que dificultam o crescimento da indústria de transformação. A taxa de juros é insustentável, a maior do mundo, e empurra o real para cima. Entre 2003 e 2010, o real valorizou 43%. Hoje é mais caro exportar e mais barato importar. Produtos que poderiam ser fabricados aqui são trazidos de fora, principalmente da China. E o resultado é um crescimento das importações como nunca se viu antes. A gente sabe que os produtos importados são uma grande concorrência para a gente aqui. E aí o que acontece? Eles vão produzir mais lá fora, vai produzir mais emprego lá fora, e aqui dentro não, aqui dentro eles vão diminuir o emprego, porque a produção vai estar mais baixa. Esta concorrência, além de desumana, chega a ser desleal, não só para com os empresários, mas com o trabalhador brasileiro, que pode ficar desempregado. A infraestrutura de transporte é insuficiente. Nossa competitividade também é prejudicada pela má qualidade na educação, que tem como consequência a escassez de mão de obra qualificada. E soma-se a tudo isso uma carga tributária de quase 40%, muito elevada em relação a países com renda média semelhante à nossa. E o resultado é que as empresas investem pouco em inovação e tendem a expandir para o exterior, gerando empregos lá fora e deixando de criar milhares de oportunidades. Fomos forçados a fazer uma nacionalização fortíssima, urgente, eu diria, selvagem, dessas fábricas que nós temos no exterior, para que elas produzissem tudo lá fora. Dessas fábricas nós temos hoje, talvez um pouco mais de 11 mil funcionários no exterior, produzindo ônibus Marco Polo. Que um ônibus desses, modernos, de piso baixo, esse ônibus custa na Índia em torno de 18% menos do que fabricado no Brasil, usando alumínio igual, matéria-prima igual a alumínio, aço, colas, borrachas, vidros, perfis de alumínio, etc. O superávit comercial brasileiro está em declínio. O principal motivo disso é a queda nas exportações dos produtos industrializados, que cada vez mais perdem espaço para os produtos básicos. O problema é que o mercado de commodities não gera emprego nem rendas suficientes para atender à demanda da sociedade. O Brasil vive um momento especial. Teve a maior taxa de crescimento dos últimos 24 anos. Mas o otimismo sobre o futuro precisa virar realidade. E o país tem que saber como e aonde quer chegar. De um lado, o governo estimulando os agentes produtivos. Do outro, empresas e trabalhadores unidos em busca de um objetivo comum. Discutir soluções e apontar caminhos para que a economia do país cresça e melhore a qualidade de vida do brasileiro. Legenda Adriana Zanotto